Quando o assunto é a sua formação, dúvida é o que não falta. Onde estudar, que curso fazer... Por isso, a escolha da melhor instituição de ensino é essencial. Porque dúvidas são passageiras, mas sua carreira é para sempre. Então venha para o Instituto Superior Tupi Sociesc. Aqui você tem a tradição de quem é referência em educação e tecnologia. Uma estrutura completa com dois campi e o melhor, o reconhecimento do mercado de trabalho. Olha, com tudo isso, dúvida só se for sobre paquera, música, comportamento... E ST Sociesc. Viva suas conquistas!